Música Meu Mojumbá todos e meu Motumbá Hoje nós vamos conversar sobre um assunto da mistura do Candomblé Não é da mistura, daí desde os primórdios do Candomblé É uma mistura imposta pela própria política da escravidão da época Na qual capturavam negros de tribos rivais Para assim não ter condições de haver um motim no navio negreiro Que vieram para o Brasil, de nações diferentes, de cultos diferentes E a necessidade os uniu, a dor os uniu E o instinto da sobrevivência fez criar o que nós hoje conhecemos como Candomblé Que são orixás diversos de uma única nação Seja Banto, Gigi, Urubá Não é essa mistura Que hoje a gente já convive com isso muito bem O orixá da Romeano No povo urubano Não, não é dessa mistura É da mistura de umbanda com Candomblé Candomblé com culto de Ifá Bom, eu já falei sobre isso no vídeo que eu vou deixar no final Neste vídeo falando de bombas giras Eu não quero aqui dizer que quem pratica umbanda e Candomblé ao mesmo tempo No mesmo tempo Seja certo ou seja errado Eu vou dizer sobre minha experiência E graças aos orixás Eu fui iniciado por um homem muito sábio Eu quando fui iniciado em 96 Eu tinha uma casa de umbanda aberta Era pai de santo de umbanda Onde eu passei por vários problemas Problemas emocionais, psíquicos Problemas de identidade, vamos chamar assim E fui iniciado no Candomblé Esse sábio senhor que me iniciou O meu babalorixá, o meu pai de santo Ele foi muito claro Ele falou que eu até teria o livre arbítrio de continuar com o umbanda Porém, eu estava sendo iniciado para orixá A partir daquele momento Eu seria um lese orixá Seria um iaô Estaria eu vinculado a um orixá e a todos os orixás Que são duas coisas bem distintas Umbanda e Candomblé Desses 21 anos a completar Eu digo a vocês Com experiência De fato, não há como se misturar Eu não sei como pessoas conseguem Praticar umbanda e Candomblé ao mesmo tempo Talvez seja incompetência minha E sinceramente, eu prefiro Continuar com essa incompetência Porque eu não vejo coerência São forças diferentes Cultos diferentes E seres cultuados diferentes Então a gente escuta muito Ah, o meu santo é de Candomblé Mas na Umbanda é isso É aquilo Ou quando é as duas coisas A pessoa é de Ogum Mas usa uma guia azul Que azul nunca foi de Ogum Na Umbanda Faz oferendas Para Xangô Ogun, Yassan, Oxum Entidades da Umbanda Com as oferendas Que nós usamos no Candomblé Para os orixás O que são os orixás? São ancestrais divinizados africanos Que nada tem a ver Com as entidades Da Umbanda Mas o que eu quero deixar claro Que não tem como Então você aí Que está meio perdido Porque acaba sim Ficando sem identidade A pessoa não sabe O que que está fazendo Não sabe o que que está cultuando E a gente vê aí Barbaridades E eu escuto muito Algumas pessoas dizerem Não, mas o meu pai de santo Tem uma pombagira babadeira Minha mãe de santo Tem um Exu Que é uma maravilha Posso ser sincero com vocês? Um babalorixá Ele tem que ser um excelente Leitor de jogo de busos Um babalorixá Ele tem que saber Ter o conhecimento De todos os rituais Para agradar Para invocar os orixás Pombagira e Exu É outra história Não se iluda O babalorixá Ou a ialorixá Tem que ter conhecimento Do culto do Candomblé Se tem uma pombagira babadeira Se tem um Exu maravilhoso É outra história Nada tem a ver Com o Candomblé E também gostaria de falar Rapidinho Porque me chamou Muita atenção Há um tempo atrás Eu recebi um Um pedido De adicionar amizade De um Oluo Nigeriano Achei curioso E aceitei E não demorou 30 segundos Esse Oluo Me chama em box Dizendo que ele é Oluo Lá na Nigéria E se eu precisasse De algum livro De algumas informações Sobre os orixás Dentro do culto do Ifá Que ele estava à disposição Eu agradeci E disse a ele Que realmente Que no Brasil Tem muita gente Que está se voltando Está indo Para o culto do Ifá Que não há nada Eu só acho Que o Candomblé Não precisa Desse adendo Que já está O adendo Dentro do Candomblé Dentro do nosso Meridilogun Dentro do nosso Conhecimento de Odu E etc E eu agradeci Disse a ele Que não Que nesse período Todo Que eu estou No Candomblé Eu estou muito Satisfeito Com o Candomblé Tudo que eu preciso Para agradar Para cultuar Para invocar Os orixás Para positivar Para ajudar Os meus filhos Para fortalecer O meu axé Eu encontro Dentro do Candomblé Isso também Me fez lembrar Uma pessoa me contou Que conheceu Um nigeriano Madureira Que ele não tem nada De Candomblé Não sabe nada De Macuma Mas pelo simples fato De ele ser nigeriano De falar muito bem Urubá Lógico As pessoas Tiram consulta Com ele E ele Que não é bobo Nem nada Ganha um zinho Sem saber Absolutamente nada Apenas falando Urubá Isso também me lembra Nos anos 80 90 Que o máximo Era ser baiano Chegando aqui No Rio de Janeiro Ou São Paulo Ou Minas Ou qualquer outro lugar Do Brasil Dizendo ser baiano Gera uma credencial De ser uma pessoa de axé Então a gente tem que tomar Muito cuidado Você aí leigo Você aí iniciante Que está buscando Que está querendo Conhecer o Candomblé Esteja atento A esses detalhes Nada contra As pessoas que praticam Dentro do mesmo tempo Repito Umbanda Candomblé Fazem fá Fazem Acontece Na minha humilde concepção Naquilo que eu acredito Uma casa Que tenha Referências Uma casa Que tenha Comprometimento Com o axé Cultua o candomblé E orixá E orixá Vou deixar Vou deixar o link Abaixo Para você acessar E adquirir o livro Você que tem seu cartão Pode Dividi-lo em até 12 vezes Tá bom? Muito obrigado Meu Mojubá Meu Mojubá Um grande beijo E até o próximo E até o próximo